Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos antes de 2024, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, confira como foi o áudio do discurso de Adel Schmidt para a eliminação do Juninho, estamos de volta, é hora do adeus, Muito bem, chegou a hora, quando eu terminar seremos 18. Quantas vezes na sua vida você não discutiu, brigou com alguém e pensou, ah, se todo mundo visse isso, todo mundo me daria razão, já pensou se toda discussão na vida fosse assim, ó, tá tudo gravado, vamos rever as imagens, mostrar para as pessoas e as pessoas vão dizer quem tá certo, Só no BBB tem tudo gravado, e dessa vez, tudo se encaminhou para formar esse julgamento, não é todo dia que o paredão se apresenta como uma espécie de confronto direto, um duelo, as pessoas brigam e logo depois estão juntas no mesmo paredão, pronto, bora ver quem tá certo, Alane versus Juninho, Juninho versus Bia, quem sair é porque tá errado e ponto final, não tem dúvida, será? Será que é tão simples assim? Vocês se enfrentaram mais de uma vez, 24 horas atrás inclusive, tiveram mais um embate, vocês tiveram oportunidade de falar bastante sobre o assunto, puderam pegar a opinião dos aliados, puderam pegar, puderam pesar tudo o que aconteceu, E agora, chegando o momento decisivo, é hora de fazer uma reflexão, você usou as palavras corretas, você tem certeza do que você tá falando, você tem certeza do que você tá defendendo, se você aposta todas as suas fichas, é fundamental não ter dúvida, nem sem absoluta certeza, senão ninguém mais vai querer jogar com você, Vamos deixar uma coisa bem clara, se alguém tivesse jogado fora das regras, este paredão nem estaria acontecendo, a gente já teria tomado uma atitude, O resultado aqui é como resultado de um paredão qualquer, não é fruto de um fato isolado, mas de um conjunto de variáveis, esse é um duelo que não tem um vencedor óbvio, absoluto, tá todo gravado, todo mundo reviu as imagens com calma, mas há espaço pra interpretação, é menos certeza, é mais opinião, certeza, 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 só os números, O que dá pra verificar sempre, é se tem mais gente a seu favor, ou mais gente contra, teve mais gente que escolheu o outro lado nesse duelo, mesmo assim, depois de ontem, a votação balançou, não foi o suficiente, e quem foi considerado deselegante e vai embora, é você, Juninho. Meu Deus do céu, obrigada, obrigada, obrigada. Desculpa, desculpa. Obrigada, meu Deus do céu, obrigada, espiritu. Obrigada, Jesus. Fala galerinha, vocês gostaram do discurso da Doce Mish na eliminação dessa semana? Comente aí, eu estalei todos os comentários respondendo, e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, Usa o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal Jefão TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Legendas por TIAGO ANDERSON